Vamos lá gente, estamos de volta e você pode participar com a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Eu tenho um recado pra você. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda 0km, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. Olha só. Pop 100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros. ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez? Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. 11 horas e 34 minutos. Você que tem do outro lado pode participar conosco. Olha só, gente. Vocês viram aí que na passagem do bloco, viu o CD aqui da banda Chamar. Pois é. Pode ligar pra cá dizendo quem quer o CD. Quem quiser participar, liga, diz o nome, diz o bairro. Me diz assim, eu quero ganhar o CD da banda Chamar e do Célio Costa que tá cantando. Célio, não esquece das minhas músicas, hein? Cadê o Célio que sumiu? Foi pra onde? Célio, tu não esquece das músicas que eu já te pedi, hein? Coloca aí no cronograma pra cantar. E você que tá aí do outro lado pode participar conosco pedindo o CD. Eu quero um também, viu? Porque esses três aqui eu vou sortear. São 11 horas e 35 minutos. Você que tá aí do outro lado, vamos lá, minha gente, atualizar as informações do dia. Hoje aconteceu um susto. Foi um susto geral ali na Djalma Batista com a Rua Pará. Bem na esquina ali, os assaltantes foram roubar um posto de gasolina e acabaram deixando um artefato, uma caixinha no balcão ali. Foi um susto danado e tiveram que chamar aí o grupamento Marte, que é o grupo que faz ali a explosão. E ficou ali a área toda interditada. Foi uma dor de cabeça danada. E a gente vai acompanhar como é que foi tudo isso e como é que eles agiram nessa hora aqui na tela. Põe pra mim. Pelo menos oito ruas foram interditadas. Os motoristas que tentavam passar eram impedidos. Pedestres também tiveram de desviar o caminho. Você não pode passar de jeito nenhum. Não me permitiram passar, simplesmente disseram que tinha uma operação em andamento e que eu não podia sair dali de perto porque era um negócio muito sério, mas que estava sob controle. O posto de gasolina ficou fechado por cerca de duas horas. Nem os frentistas e atendentes puderam entrar. Homens da ROCAM e do grupamento antibombas trabalhavam na área. Tudo começou quando um homem entrou na loja de conveniência para comprar cigarro, anunciou o assalto, levou cerca de 150 reais e deixou um pacote branco em cima do balcão, com uma espécie de bateria e fios à mostra. Parecia um reator numa folha de papel, guardanapo de papel, e os dois fios me davam no outro. Acho que uma polícia tinha chegado aqui, isolou, chamou o esquadrão antibomba, que por medida de precaução, isolou tudo. Para retirar a suposta bomba, a polícia usou equipamentos como um robô e uma varredura foi feita na área por um PM vestido com roupa anti-chamas. Assim que o artefato foi destruído, peritos da polícia civil estiveram no local. O procedimento que a gente tomou, a princípio, foi o isolamento do local. A gente faz o cálculo da distância segura do local, pede apoio para as guarnições da área para ajudar a gente no isolamento. A partir daí a gente remove, a gente removeu o objeto com o auxílio do veículo não tripulado, do robô. A gente removeu para uma área segura e a partir daí a gente fez uma contramedida de desmantelamento do objeto. Na loja de conveniência, funciona um caixa eletrônico. É para tocar o terror, né? O pessoal parece que não satisfeito em levar o dinheiro de quem está trabalhando, acordou cedinho aí para ir lá fazer o seu assalto, né? Como se fosse o dono da razão. Ainda toca o terror e deixa o susto e deixa ali o pessoal em polvorosa, que foi o que aconteceu hoje cedo ali na João Batista Corroa Pará. É um absurdo a gente ter ainda que noticiar isso, porque agora tem um pessoal aí que está fazendo esse tipo de ação, deixando em escolas. A gente não pode esquecer que nas eleições aí a gente teve um problema no pleito, porque deixaram numa escola ali no meio da votação um artefato também com essa suspeita de que fosse um explosivo. Quer dizer, o pessoal não satisfeito de roubar quer tocar o terror. É isso que está acontecendo. Mas ainda bem que nada de grave aconteceu. A polícia conseguiu recuperar. Ele pegou, tirou o artefato, garantiu a segurança do local e liberou a rua. É assim que está. Passei cedo, eram umas sete horas, estava chegando o grupamento Marte lá. E a gente olha ali e fala, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa? O que é que está havendo? Será que tem alguém ferido? Está todo mundo bem? Graças a Deus que todo mundo estava bem. Não teve nenhum problema mais sério. Ficou só o prejuízo dos 150 reais. O pessoal já amanhece aí. Isso é mais uma coisa aí que a gente diz, que é o desdobramento do tráfico de drogas. Infelizmente, passou a noite toda usando droga, acabou o dinheiro, tem que fazer dinheiro para poder comprar mais droga e aí faz esses assaltos e rouba 150 reais da loja de conveniência e ainda assusta todo mundo. É uma coisa preocupante, mas a polícia está no encalço, está fazendo grandes apreensões, ainda bem, de entorpecentes e vai acabar com isso. A gente sempre tem que ter essa esperança. Dias melhores virão e dias sem drogas no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso país. É assim que a gente tem que torcer. 11 horas e 39 minutos. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952. Mentira, essa Luana. Luana Lima, nossa produtora. Olha, eu vou te falar. Cadê o Sérgio? Vem cá, Sérgio, rapidinho. Corre aqui. Corre aqui, Sérgio. Corre aqui, corre aqui. Já que a Luana Lima, que é a nossa produtora, está em casa assistindo o programa, ainda tem o disparate de me dizer que só está assistindo a gente por causa de vocês. Mande um beijo. Cadê o Sérgio? Peraí, segura aqui. Fica aí, Sérgio. Nesse momento, Sérgio Costa apresentando o programa da comunidade. Está aí esperando. Vamos lá. Eu já voltei aqui. Olha aqui o CD. Ei, moço. Ei, moço. Pega o microfone ali do Sérgio, pelo amor de Deus. Queria ter vindo com os microfones, né? Mas a gente está com o programa ao vivo. São 11 horas e 40 minutos. Imprevisto isso acontece. Volta a Sérgio. Pronto. Pronto. Luana Lima, a nossa produtora, está em casa. Nunca, em nenhum dia que eu estou de plantão aqui. Olha. Ela nunca mandou um beijo para mim e nunca disse que estava me assistindo. Pois hoje, milagrosamente, ela está assistindo a gente. Por que será? Por quê? Por causa de você. Mande um beijo para ela. Luana, um beijo. Mande um beijo para o Milton também, que é o noivo dela, futuro marido. Futuro marido. Luana Lima. Luana Lima e Milton. Vão casar. Vão casar. Estou sabendo agora. E se precisar, a gente toca no casamento. Não tem problema não. Estou avisando que a Pico vai cantar, viu? Ah, é? Já? Então pronto. Contratada ao vivo. É isso que ela quer. Contratada ao vivo. Opa. Luana, pode estar certa o cachê, né? É, Luana, por favor. Não é assim não. Por favor, pessoal. Luana, um beijo, um abraço e felicidade para vocês. Obrigada, viu, Célio? Nada. Está aqui o CD do Célio. O pessoal que quer ganhar o CD, é só ligar, viu? 3307-3951 e 3307-3952. Aproveita e liga também para fazer a denúncia da comunidade. Está com a rua esburacada, está sem calçada, sarjeta aí está acabada, está com buraco, 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 tanto buraco, tem buraco do lado de fora, esperando a vez para entrar, né? Assim que está funcionando na sua casa? É, porque os moradores do bairro Jorge Teixeira já ligaram para cá reclamando. Eles estão lá na quarta etapa e estão cansados de tantos buracos. E não dá para aguentar isso, porque os buracos eles desencadeiam outros problemas. Como, por exemplo, o coletor de lixo não vai lá, o carro coletor de lixo não passa para pegar o lixo. E aí sobe mato, fica lixo espalhado, sujeira, doença. É uma problemática danada. É o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. Dona Maria mora na rua São Luís, no bairro Jorge Teixeira, há 10 anos. Mas, segundo ela, de uns anos para cá, a rua foi esquecida pelo poder público. Está complicado, porque a gente já denunciou um monte de vezes, já vieram reportagens aqui, já fizeram. Eles vêm aqui, só fazem olhar e voltam, não dá uma posição de nada. Michele se mudou há pouco tempo para a rua São Luís e já desistiu de continuar por aqui. Estou bem arrependida já pelo fato do lixeiro não passar na rua e também é muito esburacada e está difícil aqui. Segundo os moradores, a buraqueira aqui na rua São Luís está há quase dois anos. E quando chove, a situação fica ainda pior. A locomoção das pessoas aqui fica meio ruim, justamente por causa da chuva, por causa da rua. Não tem calçada, como vocês podem ver nas filmagens, não tem calçada. Fica meio complicado. Além dos buracos, o lixo e o mato tomam conta da rua. Passar de moto ao carro vira um desafio. Minha gente, só quem está gostando dessa história são os cachorrinhos. Os cachorrinhos que não tem dono, não tem aquele potinho de ração. Aí adoram lixo despalhado, lixo jogado na rua, porque eles se alimentam, vão lá e não morrem de fome. Gente, isso não é rua. Olha, a gente sempre fala aqui, olha aí o cachorrinho aí, se acabando, se esbaldando. Magro, coitado. Se esbaldando, acabou de chover, porque a gente está vendo que ele está molhadinho aí, o coitado do cachorrinho. Mas olha só a situação desses moradores lá do Jorge Teixeira, a quarta etapa. Coloca essa rua, você entendeu o que eu chamo aí? Parece o deserto aí, aquela parte ali que está ressecada, né? Olha só, foco de dengue, né? Porque essas embalagens assim de margarina que a gente vê aí para acumular água daqui para ali. Olha que imundice. Olha só o estado da rua. Não dá, né? Não dá para a gente ver uma situação como essa. E mais uma vez a gente reclama aqui, não só os moradores de lá do Jorge Teixeira, a quarta etapa. Eu também reclamo, porque a gente quer uma rua, uma cidade com ruas bonitas, com ruas organizadas, né? Para a gente poder andar a cidade toda sabendo que o carro não vai quebrar, que não vai despencar num buraco como a gente já trouxe aqui. Em um dia, em menos de dois dias aí, dois carros caíram num buraco deixado pela concessionária lá de prestação de serviço, né? Agora a gente vê uma rua como essa, claro que vão se arrepender e passar mal, nem pensar, viu, minha gente? Ninguém passa mal. Está todo mundo proibido de passar mal. Está todo mundo proibido de chamar o SAMU. Está todo mundo proibido de chamar a polícia. Porque não dá. Um carro da polícia, uma viatura da polícia novinha como está chegando aí para prestar o nosso serviço de segurança, não vai se arriscar aí para se quebrar toda nessa rua, não. E o carro do SAMU também não. Então, aí imagina só que falta de dignidade essas pessoas terem que ir arrastadas lá para a principal para poder entrar na ambulância, sei lá o que, ou fazer qualquer tipo de atendimento. É um absurdo a gente ver isso, gente. É uma situação precária. Isso não é rua. Isso é uma coisa jogada assim em cima para enganar. A gente vê que tem asfalto aí em algum momento da vida ou da história teve asfalto, mas hoje não tem mais nada, tem um resto, um resquício de asfalto e de picha, sei lá o que, para poder enganar o pessoal. Não dá para continuar desse jeito. É um absurdo a gente trazer ruas hipotéticas, ruas, porque a gente não pode nem chamar isso aí de rua. É um lamaçal. É uma sujeirada danada. Olha só. Isso não é dignidade para ninguém. A Semif está respondendo desde o início do ano, que vai começar agora em junho, a fazer todos os serviços. Atualmente, eles estão com o mutirão nas ruas, nos bairros Nova Floresta, Alvorada e Parque das Laranjeiras. E vai trabalhar também em regime de mutirão aí no Jorge Teixeira, a quarta etapa. A Semif tem intensificado os serviços aí, os mutirões para prestar esse serviço básico para tentar sanar esses problemas aí das principais avenidas que estão com o problema de asfalto. Meta-lhe trabalho, viu Semif? Vou falar uma coisa, viu? Junho tem seis meses só para atender todas as reclamações que nós já noticiamos aqui no programa da comunidade. E tem gente. Tem gente reclamando. Agora, tenta achar uma solução para pelo menos resolver a questão da limpeza pública. Entrar em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública para um problema não desencadear outro. E os moradores ali do Jorge Teixeira, a quarta etapa, tem que tentar pendurar o lixo, botar ali e fazer. A gente faz a nossa parte. É isso que tem que acontecer. A gente faz a nossa parte e espera que os poderes públicos façam a dele, a parte dele. Faça a parte deles. 3307-3951, 3307-3952. São os nossos telefones para contato. Tem o telespectador na linha do programa da comunidade. Vou atender que não. Pode ser, Cris? Alô? Alô? Com quem eu falo? Fátima, Márcia. Fátima? Isso. Fátima, tu sabe que já me ligaram me chamando de Fátima aqui, né? O pessoal brinca comigo aqui, me chamando até de Fátima Lasmá. Presta atenção. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para minha tia Fátima lá do Nova Cidade. Um beijo. Fátima, tu fala de que bairro comigo? Nossa Senhora das Graças, o Conjunto Vera Alves, a rua Rio Branco. Aqui perto, né? Isso. Aqui do lado. O que está acontecendo aí, Fátima? Eu estou recorrendo a você, pedindo a sua ajuda. Nós estamos sem água desde terça-feira. Já recorremos a Manaus Ambiental. Eles vêm aqui, vão procurar e não conseguem descobrir aonde está o problema. Enquanto isso, nós estamos sem água desde terça-feira. É um absurdo que uma equipe como a Manaus Ambiental não consiga descobrir esse problema e os moradores ficam sem água. Hoje é quinta e terça-feira agora dessa semana, né? Isso. Dois dias, minha gente. Como é que vocês estão se virando aí, Fátima? À noite, ela chega somente numa torneira que dá na rua e aí a gente está parando água no balde e indo para a casa de família tomar banho no maior sufoco. E para ir para o trabalho, tudo é uma dificuldade? Uma dificuldade. Está conseguindo fazer o almoço hoje, Fátima, em casa? Não. Hoje ele já veio aqui, ele disse que ia procurar e até agora ainda não tem uma gota de água e eu estou sem cozinhar, sem nada. Quem foi aí hoje? Fiscal? Foi. Esses que ficam na rua, no carro, né? De emergência. Ok, Fátima. Muito obrigada. Não dá nem para a gente almoçar aí depois de acabar o programa, né, Fátima? Isso é. Porque é um absurdo. Obrigada, viu, Fátima. A Fátima está ligando aqui da Biqueira, minha gente. Bem aqui do Vieira Alves, aqui do bairro, aqui do bairro Nossa Senhora das Graças, ligando aqui da Rua Rio Branco, reclamando que estão sem água. Eu vou contar com terça-feira, terça, quarta e quinta. Há três dias. E aí foi o fiscal lá da Manaus Ambiental para tentar identificar o de o que está acontecendo e por que a rua está sem água e não conseguiram achar. Se estivesse faltando água na casa de um dos empresários aí, né, ou dos próprios trabalhadores aí da Manaus Ambiental, talvez já tivessem achado. Mas aí ali da Fátima, a casa ali da Fátima, o pessoal ali do Rio Branco, né, e que infelizmente aí não tem condições de reclamar com dignidade. É isso que dá pena, viu? Isso é uma chateação. É isso que a gente traz aqui. Eu vou colocar o meu script aqui no teclado aqui, para poder deixar o pessoal ali esperando ali, que daqui a pouco eles vão tocar de novo a banda Chamar. E você que está aí do outro lado, não se esqueça de ligar para participar conosco pedindo o CD. Quem quiser o CD da banda Chamar, do Célio Costa, pode ligar para cá dizendo eu quero um CD que a gente vai sortear aí no final do programa, a gente vai dar o resultado. Por favor, alguém liga para cá, por favor, para pedir o meu, tá? Porque eu também quero participar da promoção. São 11 horas e 49 minutos. Enquanto você liga, eu vou dar um recado. Vem aqui comigo. Conta uma coisa aí. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar em Makeup Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar em Makeup Rejuvenescedor. Em Makeup Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Em Makeup previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com em Makeup Rejuvenescedor. Viu? Em Makeup Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com em Makeup Rejuvenescedor. Em Makeup Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com prove. Em Makeup Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Em Makeup Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. De Vicon Farma. 11 horas e 50 minutos, não aceite outro, viu? Tem a garantia de qualidade de Vicon Farma e você não aceita outro, não. Enquanto isso, você vai ligando 3307-3951 e 3307-3952. Esses são os nossos telefones para contato para você participar do programa com a gente. Hoje é feriado, é dia de Corpus Christi. E a Arquidiocese de Manaus está preparando uma programação especial para este dia. Quem conta para a gente todos os detalhes da programação é a Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Pois é, Márcia, a celebração de Corpus Christi está marcada para as 5 horas da tarde aqui na Praça do Congresso. Um palco foi montado aqui na escadaria do IEA, o Instituto de Educação do Amazonas. Desde cedo, as pessoas trabalham na ornamentação, um tapete vermelho foi colocado aqui. E toda essa área será interditada a partir das 3 horas, porque depois da celebração, os fiéis vão sair em procissão pela rua Luiz Antony, vão contornar o centro da cidade, até a esquina das avenidas Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro, onde tem outro palco. E lá será realizada a adoração ao Santíssimo. Aqui na Praça do Congresso, você pode ver aí que foram colocadas essas grades para proteger o gramado e os jardins aqui da praça. 30 agentes de trânsito trabalham nessa área para garantir o fluxo de veículos. Agora os motoristas precisam evitar o centro da cidade a partir das 3 horas, porque vai ficar bastante complicado. Muitas ruas serão interditadas. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada Marquilze, não se esqueça você que gosta aí de participar dessas movimentações religiosas. Vai lá e participa, viu? Porque vale muito a pena. São 11 horas e 52 minutos. Hoje é quinta-feira, o Poder Público, tanto estadual quanto municipal, deu ponto facultativo amanhã. Então são quatro dias aí pela frente de folga. O pessoal pode ficar em casa descansando, pode fazer o que quiser. E tem muita gente que prefere sair da cidade, né? O pessoal está pegando as rodovias aí, está pegando as balsas e tal, para poder passear por aí, ficar em contato com a natureza e enfrentar o nosso riozão e enfrentar aí as nossas estradas. E você que também está aí planejando sair da cidade no início desse feriado de Corpus Christi, tem muitas, muitas pessoas aí que vão emendar junto aí com essa sexta-feira e devem voltar só no domingo. Então a gente vai aproveitar aí. Ah, tem a festa do cupom Açú e Presidente Figueiredo nesse fim de semana, é? Espera receber pelo menos 6 mil visitantes. Olha só que legal, você que está aí do outro lado. A gente vai ouvir quem primeiro aqui, hein, Ingrid? É o Fábio Alho da Açã, que vai trazer aí, diretor-presidente da Açã, e que vai fiscalizar aí, vai trazer aí como é que vai ser essa movimentação para a gente que vai, para quem vai sair da cidade, sair com segurança e saber quais são os cuidados que tem que tomar. Coloca o Fábio Alho para mim. São 130 ônibus já pré-fiscalizados, 14 municípios intermunicipais. Nós temos aí 5 empresas operando e já começa a fiscalização da rodoviária, na ponte sobre o Rio Negro e na barreira DM-010, as saídas de Manaus. E dentro das rodoviárias dos municípios da região metropolitana. Nós temos aí toda a fiscalização com a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, e com o DETRAN, a Polícia Militar, nas rodovias estaduais. Olha só a movimentação, deixa as imagens aí, Cris, por favor. Olha só o pessoal, tem que atentar, viu, essa viagem que vocês vão fazer. Quem vai para o Presidente Figueiredo, quem vai aí para o Rio Preto da Eva, né, atenção com seus veículos, façam uma revisão antes. Dá uma olhadinha, checa o pneu, se está calibrado, vê o óleo, né, vê se está com o estepe. E principalmente, tomem os cuidados de segurança, usem o cinto, não bebam, levem o amigo da vez, vai com a família, vai com mais alguém que tenha CNH, que tenha carteira nacional de habilitação, que é para você não correr o risco de dirigir embriagado e ter o carro apreendido e daí preso também. Então, vamos dirigir com cuidado, vamos usar o feriado para descansar, para se divertir e voltar todo mundo sã e salvo no domingo. Quem vai pegar barco, quem vai viajar aí, vai atravessar o rio, vai lá para Careiro, né, vai viajar e vai pegar aí o voadeira e tal, perguntem sobre o colete salva-vidas. Não enfrentem o barco aí com o colete salva-vidas, sem o colete salva-vidas, porque é um perigo, né, então quem vai viajar de carro, cuidado com o carro. Quem vai de barco, atentem para os coletes, porque você precisa ser também um fiscal, você precisa também ser um fiscal dessas viagens, viu? Então, ver a questão aí do peso, para ver se está todo mundo com a carga ok e ver também a fiscalização dos coletes. Quem vai enfrentar a rodovia, a gente também vai ouvir um policial rodoviário, que é o Cleverson Batista, que vai trazer os cuidados que os motoristas precisam ter aí e vai falar um pouquinho sobre essa operação do feriado. Coloca o Cleverson para mim. Serão intensificadas as fiscalizações de velocidade com radares portáteis ao longo da rodovia, fiscalizações de ultrapassagens indevidas, como forçar ultrapassagem, ultrapassagem proibida, o uso do cinto de segurança, cadeirinha para criança. Também intensificaremos a fiscalização de alcoolemia, fazendo testes de etilômetro. Lembrando que o condutor que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele é autuado, recebe uma multa de, hoje, no valor de R$ 1.915,00, sete pontos na CNH, é uma infração gravíssima e, a depender do volume de álcool ingerido, poderá ser preso e responderá pelo crime de trânsito. Eita, é muita pena, viu, minha gente? É melhor levar um amigo da vez e ir com alguém aí, mas não se arriscar a beber e dirigir. Outra coisa, vamos ter a consciência de respeitar as leis. Se as leis estão aí para defender a gente, para nos proteger, às vezes dos outros e às vezes de nós mesmos. Porque quando a gente pega o nosso carro para dirigir sob efeito de álcool, a gente está causando perigo para a gente e perigo para quem está também ali conduzindo na mesma rodovia que a gente está indo. Então, vamos tentar obedecer aí a legislação, que a legislação é feita para trazer segurança e para fazer com que o trânsito seja um meio de chegar vivo aos locais e não se chegar morto. Vamos lá, né? São 11 horas e 57 minutos. No próximo bloco, tem polícia, tem a ronda policial do agora. E a gente vai trazer para você a prisão de bandidos que tentaram roubar uma drogaria, mas não teve jeito não, que a população foi lá, ó, impediu, prendeu todo mundo e levaram uma peia. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho